MÚSICA Fala aí gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leites Eu vou fazer aqui mais um vídeo de crossovers épicos, isso aí E dessa vez será um crossover entre Ben 10 e Mortal Kombat, isso mesmo O jogo Mortal Kombat Armageddon Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Bom, mas diferente de outros crossovers como o crossover do Ben e Homem-Aranha e Ben 10 Pokémon Esse é o universo, vai ser o universo oficial do jogo Não vai ser um universo alternativo Então vamos lá Primeiramente eu começarei com o Rex, que seria o vilão do crossover O Rex, o vilão do Ben 10, não o Mutante Rex Bom, mas eu começarei com ele lá Ele estava num local todo sagrado Ele ia fazer uma Reconstruir isso aqui com novos poderes Que seriam o que? O primeiro Ele teria o poder de meio que fazer viagem Portais trans-dimensionais Essas coisas assim O primeiro O terceiro O terceiro amuleto Ele dá uma super força O quarto Ele ia dar poderes climáticos De mexer com as forças da natureza E o quinto Ele meio que seria o principal Por causa que sem ele Os outros não funcionariam Ele seria Ele seria meio que o amuleto chave Sem ele Os outros não Ele não poderia acessar os outros Bom Aí Após reconstruir os amuletos Ele ia para um local Tipo um museu Um museu de história natural Naquele lado do episódio Washington AC Que o Ben, a Gwen e o Vô Max vão Aí Ele está destruindo tudo Só para chamar a atenção do Ben E da Gwen do Vô Max Aí eles iam chegar lá E ver o Rex Que já estava esperando por eles Aí ele ia usar o amuleto O primeiro amuleto Para Para fazer um portal Só que ele ia criar uma dimensão Para prender o Ben E a Gwen Não ia ser um nullificador Só que Um que ele mesmo criou Mas Aí ele O portal ia puxar O Ben e a Gwen Para lá Só que claro Eles não eram burros Eles iam tentar sair A Gwen usar magia E o Ben ia se transformar E se transformar no XLR8 Ia correr para longe Assim Aí O Ben Ele meio que ia ter uma luta Contra o Rex Meio que seria aquela luta Que eles tiveram No episódio sorteado Que foi aquele episódio Que o Rex Aparece pela primeira vez Só que Aí meio que seria uma reprise Mais dessa vez A Gwen E ajudar o Ben Ele meio que ia Usar magia Para levitar o Ben Para cima Aí depois Ele ia jogar assim Ele em direção ao Rex E o XLR8 Pega a velocidade E aí Quando ele fosse atingir o Rex Ele ia usar o combo Que leva para o futuro Isso aí O combo do jogo Do Ben 10 Protector of Earth Então Ao usar esse combo Ele ia derrubar o Rex Assim né Esse é um combo bem rápido Que nem a gente faz no jogo mesmo Aí ele ia derrubar o Rex E o amuleto Ele ia cair E ia se quebrar no chão Mas ao quebrar Ele meio que ia Se romper É dar um Um erro nele Lá Aí ele ia criar Um Ele ia meio que soltar um raio Assim né Aí ele ia bater Nas escrituras antigas Que estavam lá No museu né E Aí ao Ao bater nas escrituras Ele meio que ia fazer um portal Novo né Diferente daquele que o Rex Criou antes Aí Ao criar esse portal O voo Max Ele pegou uma arma Assim Uma arma semelhante a um imã Só que não era um imã A mesma função Ele meio que magnetizou O portal pra tirar De longe das pessoas Tava cheio de pessoas lá Tudo correndo né Com medo do Rex E do portal lá Aí o voo Max Ele levava ele Pra longe Das pessoas Mas o Rex Ele ia tentar parar O portal né Porque ele tava fora de controle Então ele ia Tentar tocar no portal Assim Aí ele meio que Ia sumir Ele ia virar cinzas E ia sumir É Aí o Ben e a Gwen Meio que assim A Gwen ela tava Em frente ao portal né Aí o Ben tava De XLR8 ainda Ele meio que ia correr Assim Tava correndo Aí ia correr Em direção a Gwen Só que Tinha uma pedra no meio do caminho né Então o XLR8 meio que tropeçou Aí esbarrou na Gwen E os dois caíram dentro do portal né Que o Ben é meio desastrado aí Eles caíram dentro do portal né É Aí ia virar cinza E E para a dimensão De Mortal Kombat Mas por que Para a dimensão De Mortal Kombat Bom Porque Lembra que o portal bateu Nas escrituras né Aquelas escrituras antigas Eram de povos antigos Maias né Que acreditavam em Criaturas sobrenaturais Méticos humanos Essas coisas que tem no jogo Do Mortal Kombat Então meio que Ele criou isso né Ele meio que criou Usou Essas escrituras Como base Para levar o Ben A Gwen E o Rex Para a dimensão De Mortal Kombat Bom Lá na dimensão O Rex Lá na dimensão De Mortal Kombat Armageddon Lembra se diz né Aí o Rex Meio que ele Para Em cima daquela No topo daquela pirâmide né Que meio que tem uma pirâmide lá Aí tem vários monstros Para você lutar Você luta 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 Aí tem que chegar até o topo E lutar contra o chefão Que é o Blazer né O Blazer Aí o Rex Ele ia chegar lá no topo Ele não ia precisar nem lutar Contra os monstros lá Ele ia ficar de boa Aí ele chegar lá no Blazer É Ia controlar ele Usar os poderes Para controlar ele Agora O Blazer Estava sob o domínio do Rex O Rex Poderia fazer o que ele quiser né Com o Blazer Então Isso acabou afetando A história de Mortal Kombat né E fez com que Não fossem Vários monstros Fossem só Apenas 3 inimigos Para Combater No caso o Ben O Ben já estava de Normal Não estava mais de XR8 Não Aí ele ia estar lá né O Ben Aguinha E lembrando que Isso é meio que uma referência Ao episódio Fim de jogo Da série original né Que meio que O Ultra T Ele leva Leva o Ben Aguinha Para a dimensão dos Lutadores Samurai Samurai Então isso vai meio que lembrar né Aí o Ben Aguinha chega lá né E meio que Ele tem que lutar contra Dois dos três inimigos Que ele tem que lutar nesse episódio No qual Os dois seriam Os mais conhecidos né Do jogo Sub-Zero E o Scorpion né Os Os rivais Só que Você deve estar se perguntando Por que Eles são rivais E estão lutando Lado a lado Contra O Ben Aguinha Bom Porque Eles estavam sob a influência do Rex né Eles estavam sendo controlados Assim como o Blaze Eles estavam sendo controlados pelo Rex né Porque meio que o O Scorpion Ele matou o irmão do Sub-Zero Eles meio que são rivais né São de clãs diferentes Essas clãs são rivais Mas Estão lutando lado a lado Por causa da influência do Rex né Aí eles iam lutar lá Meio que o Ben Iam lutar contra o Scorpion E O Sub-Zero contra a Gwen Só que meio que Vocês sabem né Vocês estão ligados que No Mortal Kombat É meio diferente né Não é que não é Ben 10 não O combate deles Não é que nem Ben 10 não Porque tem pesado Tem sangue Tem morte Tem tudo Aí o Scorpion Já ia chegar lá né Com aquelas correntes dele E amarrar assim No Ben assim Prender ele Depois ia usar Aquelas espadinhas dele né Com fogo né Aí ia Atravessar o peito do Ben Ia atingir quase o coração Ia ser bem pesado mesmo Aí a Gwen tá lá Já chorando né E o Sub-Zero ia aproveitar Pra pegar aquela espada né Essa espada que tá aparecendo aí Na tela Ele tá segurando Aí ia usar com gelo né Aí ele meio que Ele ia atacar a Gwen Só que mesmo na hora né Que tava 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 quase morrendo Porque tipo O Ben não teve nem tempo De se transformar né Porque o Scorpion foi muito rápido E a Gwen também Teve sendo usado magia Então ele meio que Tava quase morrendo Mas o Jack O Jacks Esse cara que tá aparecendo aí né Que também é do jogo É Ele ia aparecer lá E ia defender o Ben E a Gwen Por quê? Porque meio que Ele É contra esse negócio de Seres que não tem nada a ver Com o jogo Apanhado né Tipo participar lá Porque Ele não tem nada a ver São de outra dimensão Entendeu O Jacks nem conhece Aí ele meio que Que não concordava Que eles Estivessem apanhando pro Sub-Zero E pro Scorpion Então ele meio que Defender ele né Só que aí Aconteceu um momento Meio que Meio que o Ben Ele tá já pra agradecer o Jacks É Esse é meu herói Não sei o que Aí o Jacks pega e dá um morro Assim na barriga dele né Ele fica tanto com raivinha E o Jacks ia dizer Cai fora Né Porque ele não queria que ele Tivesse lá É Não queria que ele participasse Do torneio Do Mortal Kombat Essas coisas É Mas Isso serviu como Pra Que o Ben Pudesse se transformar né Ele meio que se transformou Num gigante E aí ele Filho tá contra o Sub-Zero E o Scorpion Ele que usou aquele golpe lá O Usai os Cosmos Né Foi a primeira vez que ele usou Para que na série original Ele nunca usou Ele só usou lá No Força da Lenin Supremacia Aí ele usou pela primeira vez Sem querer né Aí deu um fatálito nos dois né No Scorpion E no Sub-Zero E acabou matando né Matando mesmo É Aí a Gwen Ela ia tá chorando lá né E ia dizer assim Que o Ben não podia fazer isso Porque ele é um herói E heróis não matam E ele não podia ter matado Pessoas que ele nem conhece né Que de outra dimensão Que tava sob a influência do Rex Eles não fizeram aqui no filme Porque eles quiseram Por causa do Rex E o Ben ia ficar frustrado Mas ao menos não tem meio sentido né E o Jax Ele ia tá lá de braço cruzado né Meio que pensando né Pensando Que lá Que o Sub-Zero e o Scorpion São uns cretinos né Mas ele não falou Que ele não queria Atrapalhar o momento né Ele queria estragar o momento Do Ben da Gwen Mas Ele ia começar a conversar né Com eles E o Ben ia dizer que O Rex tava lá né Na torre Na pirâmide Quer dizer Tava lá na pirâmide Sob controle do mundo Do jogo né Então Quer dizer Do jogo não Da dimensão né Porque ele não Eu acho que nem ele sabia que era um jogo né Nem o Jax O Jax não sabia né Pra ele é uma É a dimensão dele Mas eu acho que nem o Ben e a Gwen Sabe Eu quero jogar aqui Por causa que É Na dimensão deles Não O Mortal Kombat não existe né Só existe na nossa né Na nossa mesmo Mas no Ben e a Gwen não existe Então eles iam pensar que é uma dimensão mesmo É mas enfim Eles iam O Jax ele ia dizer que Conhece um atalho Pra chegar mais Fácil lá na pirâmide No topo da pirâmide né Só que Eles iam ter que lutar contra Pra mais um inimigo né Lembra que eu disse que era 3 Aí Esse seria o terceiro Então o Ben e a Gwen E o Jax ia chegar lá né Meio que Eles iam subir em umas plataformas Pra chegar Mais Mais rápido Só que Eles iam chegar em um ponto lá né Um ponto bem macabre e tudo E lá Iam estar ninguém mais ninguém menos que Quintaro Isso mesmo Esse cara tá aparecendo aí na tela E ele meio que é uma fusão Fusão né Do Quatro braços com o Red O Raph Aí O Ben Ele ia se perguntar Você é um tetramen Naquilo é meio parecido Mas a Gwen ia dizer É claro que Não seu mané Nós estamos no nosso universo Não seu burro né Aí o Ben nem ia ligar Quer dizer Tô nem aí Aí ia se transformar no quatro braços né Aí ia lutar contra o Quintaro né O Quintaro meio que ia escolher né Quer dizer Eu escolho você Mentira Ele ia dizer assim Ele ia escolher né Qual era o adversário dele Então Ele tá contra o Ben né Meio que usado igual para igual Que é quatro braços contra quatro braços Só que Que Como Ó Vê essa imagem aí Do Quintaro E vê essa imagem do quatro braços da série clássica Tá vendo a diferença O Quintaro é muito mais forte É fisicamente Do que o quatro braços Então Meio que Ele ia ter piedade né Que é mortal combate Ele Já tá dizendo Combate mortal né Eles ia começar lá É O Quintaro ia pegar os quatro braços dos quatro braços E meio que fazer que nem o Enormossauro fez na luta dos quatro braços versus o Enormossauro A diferença é que o Enormossauro teve pena né Ele meio que só quebrou dois braços dos quatro braços Mas o Quintaro não ia ter pena Ele ia quebrar os quatro braços dos quatro braços né É Aí Ele Tá tudo quebrado lá E a Gwen E o Jax Eles iam interferir Sendo que eles não podiam né Eles iam fazer uma coisa que não podia Aí o Jax Ele meio que ia fazer a terra tremer né Eita Ele ia fazer a terra tremer né Ia fazer um terremoto E a Gwen Ia aproveitar pra fazer a magia dela Ia fazer aquela bolinha lá né De mana Ia prender o Quintaro dentro dela Só que o Quintaro né Ele meio que ia tentar dar uma murra assim Pra poder se libertar Mas Ele não ia conseguir Por quê? Porque Assim Eu sei que A mana da Gwen Qualquer coisa ela quebra né Como o Machado na Força Alien Já imagina ela com 10, 11 anos né Que não conseguiu fazer o quadro direito Mas o Quintaro ia tentar bater, bater, bater Quando tava já quebrando Ia perder o ar Porque tava fechado né Local fechado Não ia conseguir respirar Ia cair Ia desmaiar Então eles iam continuar né O Ben A Gwen E o Jax né Só que meio que Eles iam ter que subir Um escadário enorme Pra chegar Na pirâmide E isso tudo Porque o Ben Tava com o Omnitrix descarregado Não tinha como ele subir Usando insectoide né E a Gwen E a Gwen Ela também não conseguiu fazer margem Ele poderia ter transporte Nem essas coisas né Então Eles iam ter que subir E o Rex Ele ia tá lá né O Rex Controlando o Blaze Ainda né E tudo que o Rex falava Pensava Pensava O Blaze falava né Então ele meio que ia dizer assim ó Finalmente Completarei minha vingança Estou muito poderoso Nem mesmo aquele moleque Irá me derrotar Uahahahaha Esse é meio assim Mais ou menos né É Mas aí O Ben A Gwen E o Jackson Chega lá né E o Rex tava tentando fazer uma magiazinha assim né Meio que É Quando ele fosse fazer Aí o Blaze né Que o Blaze tava sendo controlado pelo Rex Então ele meio que ia fazer uma bola É De fogo E atacar no Ben Na Gwen e o Jax Só que O Jax ele ia se sacrificar pelo Ben e a Gwen né Ele meio que ia Se jogar na frente E a bola ia atingir nele E ele ia morrer na hora Aí o Ben ia se transformar no Chama né Pra lutar contra o Blaze Que era controlado pelo Rex É Aí né Ele meio que ia tentar atacar fogo no 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 Blaze Que era o Rex Que era o Blaze Mas o Blaze Ele meio que É de fogo também né Então ele não ia Ele só sentia umas cosquinhas né Ele pode Levar um pouco de dano pro fogo né Mas não é tanto assim não É Porque ele é fogo né Então não sofre tanto dano Mas ele ia tentar É meio que ser uma batalha de lança-chama né Ele ia tentar atacar fogo no No Chama O Chama ia tentar atacar fogo no Blaze Que era o Rex Que era o Blaze Que era o Blaze Que era o Blaze Aí eles meio que fazer um referência a Dragon Ball Eles ia fazer a posição de um Preciso com Kamenhamerra né E tacar fogo no outro Aí meio que ser aquela cena né Que o Poderzinho Ficou empurrando o Poderzinho Aí eles ia ficar assim 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 Tentando um É Superar o outro e até que uma hora um ia ficar mais forte do que o outro e atingir em cheio, né? E no caso seria o Blaze, que era o Rex, que era o Blaze e atingir o Chama. Aí o Chama, ele meio que tentava dar tudo de si, né? Ia usar todos os combos do jogo do Burnless Protector of Earth, né? Ia usar aquela shuriken de fogo, tornado de fogo, aquele meteoro de fogo, né? Que eu aprendi a usar agora no jogo, né? Só que não ia dar certo, né? O Blaze, que era o Rex, que era o Blaze, tava muito forte. Então ele meio que ia usar, dar um tapa, tentar dar um tapa, assim, no Chama. Só que ele ia voar, dar um super salto, né? Um salto duplo com fogo e o tapa ia acertar na Gwen. E nesse momento, a Gwen ia cair, né? Ela não ia dar tempo de fazer nada. Ia cair de cima daquela torre, daquela pirâmide enorme. Ia cair no chão, bater a cabeça e morrer. Isso mesmo. A Gwen ia morrer. O Chama, nessa hora, ia ficar louco, mais ou menos. Ia ficar louco. Tava que tantas mortes que já aconteceram nesse crossover. Ele acabou matando o Sub-Zero, o Scorpion, né? Mesmo sendo um herói, ele matou. Que é uma coisa que heróis não fazem, né? Heróis lutam pela justiça. Eles não podem matar. E o Ben acabou matando, né? Sem querer. O Jax se sacrificou por eles. E agora a sua prima, Gwen, morreu. Isso mesmo. Que pesado. Mortal Kombat, né? Mas aí o Chama, ele meio que ia dizer várias coisas com o Rex. Por que você fez isso? Não precisava de tudo isso. Você foi longe demais. E o Rex não ia estar nem aí. Ele estava obcecado pela vingança, né? Ele finalmente conseguiu realizar a sua vingança contra o Ben e a Gwen. Aí meio que o Blazer, que era o Rex, que era o Blazer. Ele estava muito forte. Ele meio que ia dar um soco assim no Chama. E ia quebrar todas as suas rochas magmáticas, semelhante ao que aconteceu na luta do NRG versus o Chama. Só que esse é um negócio tão forte. O Omnitrix estava com três minutos indo até descarregar. Só que ele ia descarregar naquele exato momento para livrar o Ben de uma dor que seria pior que a própria morte. Isso mesmo. Aí o Ben, ele ia se transformar, ia se ajoelhar, ia chorar e pedir piedade para o Rex, né? Para vocês verem, meus amigos. O Negros estava tenso, né? Então o Rex se contemplar e tudo. E do nada apareceria ninguém mais, ninguém menos que Naga. Isso mesmo. O Naga meio que ele ia atrás de vingança do Blazer, né? Ele meio que ia lutar, ele ia fazer uma revanche. Ele estava com nossos poderes e tudo, né? Aí ele não sabia que o Blazer era o Rex, que era o Blazer, né? Ele não sabia que o Rex estava sobre conta do Blazer. Aí ele lutava contra ele lá e tudo, né? Isso é um duelo de titãs com o Naga usando nossos poderes e o Blazer sob conta do Rex, né? Aí ia ter uma hora lá, né? Que o Blazer, ele meio que ia fazer uma explosão tão grande que ia acertar naquele núcleo. Esse núcleo que está aparecendo aí na imagem que tem aqui no peito do Naga, né? Semelhante ao núcleo do Homem de Ferro, né? Aí ele ia fazer uma explosão. Isso é uma explosão tão grande que ia reconstruir o amuleto de Bezel, aquele primeiro lá, né? Que consegue fazer viagens transnacionais e tudo. Aí esse amuleto ia fazer uma energia tão grande que ia petrificar o Rex e o Blazer ia ser derrotado, né? Na hora. Por causa da explosão, né? Aí ele meio que petrificar o Rex, semelhante ao que aconteceu no jogo do Ben. Aí a gente meio que tinha ali enquanto que destrói, né? Que o Enoch, ele meio que se petrificou também. O Rex ia acontecer a mesma coisa. Aí o Naga ia pegar lá o amuleto e saber de nada. E o Ben, ele ia dizer que sabia como usá-lo, né? Aí o Naga todo inocente ia entregar pro Ben. Aí o Ben ia colocar o amuleto no Omnitrix e pensando que isso ia dar em alguma coisa e realmente ia funcionar, né? Ele ia usar a energia Omni com a magia do amuleto. E isso tudo ia... Lembra que eu disse que ele tem poder de reviver os mortos? Isso mesmo. É isso mesmo que ele ia fazer. Ele ia reviver coisas do passado, né? Ele ia fazer uma energia que ia reviver todos os seres que tinham sido mortos. Ou seja, o Jax, o Sub-Zero, o Scorpion e a Gwen, né? E também ele meio que ia fazer com que nada daquilo tivesse acontecido. Ia apagar todo o crossover, né? Todo o episódio da existência de Mortal Kombat, né? Meio que ele ia voltar no tempo, no tempo antes que o Rex fizesse o portal e tudo. Aí o Ben, a Gwen e o Rex iam voltar pro mundo real. E meio que... Por exemplo, ia ser meio que assim, na hora que o Rex fosse juntar os amuletos, ele ia meio que se quebrar, né? Como se nada tivesse acontecido. O Ben, a Gwen e nem ninguém ia lembrar daquilo. Como se nada tivesse acontecido mesmo, né? E ia voltar à história normal de Mortal Kombat, Armageddon e tudo. E esse é o fim do crossover, né? Bom, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Foi um vídeo bem legal que eu gostei muito de fazer, né? Eu adoro fazer crossovers épicos, né? Com o meu amigo Otávio, né? Valeu aí, cara, porque ficou muito... Ficou muito épico, né? Claro, não dá certo, né? Meio que a Gwen morreu, velho. Um negócio tenso. Só que meio que assim, na primeira vez que a gente vê a Gwen morrendo, né? Na série, na própria série, a gente vê, né? No episódio inimigo da minha inimiga. No qual a Encantriz é meio que faz uma máquina lá que une a energia vital de vários seres. Todos os seres de Lady of the Man, né? Então meio que ela pegou a energia vital do Ben, da Gwen e do Kevin e aí eles morreram, né? Só que... E tudo aquilo foi pra ressuscitar o pai dela, né? O pai da Encantriz, mas ele meio que se recusou. Aí voltou lá pro mundo dos mortos, pro Lingo, né? E a energia vital de todos voltaram, né? Então meio que eles morreram, mas ressuscitaram. Aí aconteceu a mesma coisa com a Gwen e com os demais personagens de Mortal Kombat, né? Então é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha com seus amigos. Adicione aos favoritos e adicione aos animais para receber as novas aplicações. Beleza? Então é isso. Deixem aí seus comentários de qual o próximo crossover você quer pra essa série. Falou e tchau! Acabou! Tchau! 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 Tchau!